E falando em parceiros, em grandes parceiros aqui do nosso TVC Agora, já já a gente vai falar de um novo parceiro. Aqui a gente abraça com um sorriso no rosto. Eu tô falando dos supermercados, bom vizinho. Daqui a pouquinho, já tá na tela. Nossa, produção. Essa nossa direção é sensacional. Pessoal, olha, aqui, aqui nos bastidores, aqui atrás da gente aqui, tem duas pessoas ali nos bastidores, mas a diferença é que eles são polvos. Eles são polvos, eles têm vários tentáculos ali. Várias mãos. Apertam um botão e puxam um negócio lá, então o pessoal é ligeiro ali. Maravilhoso. Mateuzinho e Ivaíra ali nos bastidores e a gente abraça já hoje, Mari, o supermercado dos bons vizinhos. Deixa eu só dar um pequeno spoiler dessa promoção, minha cara, Mari. Fica à vontade. Não pode? Não pode, diretor? Não pode? Pode. Tá bonzinho, diretor. O diretor liberou, então vamos dar spoiler aqui. Você se dá bem com o seu vizinho? Super. Kelly Martins, você se dá bem com a sua vizinha, com o seu vizinho? Ainda bem. Porque essa promoção não vai premiar só você. Vai premiar você e o seu bom vizinho. É isso mesmo. Gente! Você pode escolher o vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás. Sabe aquele vizinho que cuida das crianças quando a creche não está funcionando? Sim! Sabe aquele vizinho que dá uma olhadinha na casa quando você está viajando? Dá comida para o pet? Comida para o pet, para o cachorro. Sim! Coloca lá, vai até com medo. Às vezes tem um pouco de medo do pet, mas vai lá, bota água, bota ração. Esse bom vizinho merece ser abraçado. Gente, adorei. E junto com o supermercado dos bons vizinhos, semanalmente aqui no TVC Agora, nós teremos duas cestas básicas. Duas. Calma. Uma para você, outra para o seu bom vizinho. Isso que eu ia falar. Não acredito. É isso mesmo. Olha, se você está brigado com o seu vizinho, já faça as pazes. Não, assim... Faça as pazes. É uma dica, vai que, né? Leva o bolinho. E aí, sabe o que você pode fazer? Dica aqui, tá? Tem muitas ruas. Por exemplo, eu moro aqui numa Viela e existe o grupo de WhatsApp da Viela. De repente você mora aí na rua, tem aí os vizinhos, é que um olham a casa do outro, já contam no grupo do WhatsApp aí da rua, da Viela, da Travessa, do bairro, que está rolando essa promoção. Aí todo mundo participa, todo mundo se inscreve e aí você combina. A Mari é a minha vizinha, por exemplo. Mari, eu vou me inscrever lá e se eu ganhar, você ganha. Beleza. E a Mari, que não estava sabendo da promoção, vou avisar para ela hoje e ela também se inscreve. Ou seja, a gente duplica as chances de você e o pessoal da sua rua ganhar. Gente, olha isso. Não, eu estou aqui. Eu não posso participar, né? Mas você pode. Mas você pode, gente, participe. E se de repente está tudo bem, está tudo certo aí na sua casa, a dispensa está cheia, que coisa boa, né? É muito bom quando a gente tem o necessário para o dia e sobra um pouco, né? Então, o que você vai fazer com essa sua cesta básica? Uma você dá para o vizinho, outra você dá. Para aquela família que precisa, de repente, você faz parte de alguma ação voluntária e você pode dar para alguma entidade assistencial, enfim, para quem está precisando mais do que a gente. Exato. Isso eu sempre falo aqui, desde as nossas outras promoções, né? Se você não precisa, ajude quem precisa. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, supermercados, bom vizinho ao nosso TVC Agora. A gente vai contando todos os detalhes dessa promoção especial. Já faz o cadastro no 3509-7500. Já está ativo lá no nosso WhatsApp a promoção Meu Bom Vizinho. E ao longo da semana a gente vai dando os detalhes dessa promoção.